Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau, pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau, pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau, pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau, pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Não prometi nada, naquela noite passada Agora vem você, dizendo tá apaixonada Não prometi nada, naquela noite passada Agora vem você, dizendo tá apaixonada A gente fez amor, mas nunca namorou A gente fez amor, mas nunca namorou A gente fez amor, mas nunca namorou Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau, pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau, pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Não prometi nada, naquela noite passada agora vem você Dizendo tá apaixonada, não prometi nada Naquela noite passada agora vem você Dizendo tá apaixonada, a gente fez amor Mas nunca namorou, a gente fez amor Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau